Com certeza nunca houve um período tão bom de comprar carro no Brasil como este momento que o país vive agora, redução aí de IPI, uma grande prova disso é que a cidade de Parelhas vai ganhar a partir deste sábado, a partir das 7 horas da noite, uma nova concessionária de veículos. E uma concessionária já conhecida do Ceridó, que é a Credautos, que há 14 anos está em Curras Novas. Aqui é a Angélica, que representa a empresa. Angélica, a empresa vem aqui para Parelhas oferecendo uma variedade de carros. Com certeza, como algumas pessoas já devem conhecer, a Credautos é uma empresa de credibilidade no estado do Rio Grande do Norte. Não só no Rio Grande do Norte, mas a gente tem cliente de outros estados também. E estamos aqui, na verdade, estamos nos presenteando, mas também presenteando a população de Parelhas, porque eu tenho certeza que é uma aposta que vai dar certo. Nós confiamos aqui na cidade de Parelhas e é tanto que estamos aqui investindo com todo o gosto, com toda a vontade de dar certo, porque a gente sabe que Parelhas promete, é um mercado realmente que promete. Então a gente está aqui a partir de amanhã, de portas abertas para a população de Parelhas, para que possam vir aqui prestigiar o nosso evento. Nós teremos um coquetel de abertura a partir das 19 horas, como foi dito, e é para toda a população. A gente estará também com o lançamento de alguns veículos, como na Chevrolet, o Sonic, a S10, modelo novo para as pessoas conhecerem, e outras ofertas imperdíveis de inauguração, aproveitando também a baixa do IPI e também os preços promocionais da Credauts de inauguração. Estamos expandindo, na verdade, o Mega Feirão Credauts, que começou no dia 30 de maio e vai até o dia 30 de junho, que terá também a promoção que leva você à Fórmula 1, como acompanhante. Então, venha até a nossa loja conhecer nossas instalações e nossos produtos, que será com certeza bem-vindo. Ah, quer dizer que a pessoa compra o carro e concorra a uma entrada na Fórmula 1? As pessoas que vierem até a nossa loja poderão preencher o cupom e concorrer à viagem para a Fórmula 1, né? Ah, legal. Agora, só para a gente saber, o nome Credauts, esse Cred, é porque vocês mesmos financiam isso? A verdade é o seguinte, a Credauts representa o quê? O crédito de automóveis. Nós temos à nossa disposição e ao cliente também diversas financeiras com taxas especiais no mercado, então a gente oferece o crédito e o veículo ao mesmo tempo. Aqui o cliente só não sai com o carro se ele não quiser, mas a oportunidade de comprar com certeza ele vai ter. Agora, eu sei que vocês trabalham com carros populares, mas principalmente também carros de luxo. É o caso desse aqui, né? Como é o nome desse carro? É o Sorrento da Kia, né? É um carro realmente completíssimo, de muito design, de beleza, de conforto e também de tudo mais um pouco, né? Mas a gente tem, na verdade, o veículo para todas as opções que você quiser. É um carro que a gente não tem para entregar. Agora a gente entrega com 24 horas, com 48, vai depender do tipo de produto que você quer. Na verdade, o carro aqui a gente tem de todas as opções, né? Aí você pode me perguntar por que é que eu trabalho tanto, assim, na minha vida. Eu trabalho porque um dia eu quero ter um desse aqui. Olha só, eu posso entrar aqui nesse carro? Olha só esse carro, bancada de couro. Eita, o negócio aqui é bom, hein? O negócio aqui é bom, câmbio automático. Então, não perca aqui o lançamento da Credalto aqui em Parelhas, neste sábado, a partir das 7 horas da noite. E lembrando que no domingo vai ter plantão de vendas, vai ter gente aqui para você conversar e conhecer aí os carros. Valeu! Tchau!